Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, sou a Dai, do Ateliê Daesh Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês, meninas, essa produção aqui dessa semana. Gente, estou encantada com essa produção, é uma produção muito linda, muito linda mesmo, e eu confesso que eu sou apaixonada e eu tenho certeza que vocês vão amar também. Vou mostrar todos os detalhes aqui bem certinho para vocês, falar as cores, falar o tamanho, medida, por quanto eu vendo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Meninas, eu estava com muita saudade de gravar para vocês, faz tempo que eu não gravo vídeo, assim, cotidianamente, assim, para o canal, mas eu quero estar de volta aqui com pelo menos um vídeo na semana para vocês. Então, meninas, eu vou pedir aqui para vocês me ajudarem aí a compartilhar esse vídeo, porque como faz tempo que eu não gravo, com certeza o YouTube não vai entregar para tantas pessoas assim, mas vocês aqui podem estar me ajudando, tá bom? Para esse vídeo voltar a ter engajamento, os vídeos do canal voltar a ter mais visualizações, tá bom? Então, eu peço para vocês aí, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, compartilhe aí com as suas amigas, no seu Instagram, compartilhe aí e me ajuda aqui a os nossos vídeos voltar e ter visualizações para a gente estar gravando vídeo toda semana aqui para vocês, tá bom? Então, meninas, ó, na verdade, eu estou querendo deixar bastante caminhos desse pronto aqui e já para o dia das mães, tá, meninas? Então, assim, já essas produções aqui que eu estou fazendo já é para o dia das mães. Gente, e esses aqui, em especial, ficaram lindíssimos, lindíssimos. Eu vou mostrar aqui para vocês, não reparem que a Mavi está acordada, então ela vai fazer barulho mesmo, mas não reparem, tá bom, meninas? Vai ter barulhinho dela aí de fundo nos vídeos, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O primeiro caminho aqui, ó, vocês sabem, já mostrei no vídeo anterior aí que eu estou usando a flor reluz para estar fazendo esse caminho. Na verdade, aqui, esse modelo é o modelo Mara, tá bom? Mas, como eu estou colocando a flor reluz, colocando o square no meio, eu chamo ele de trilho reluz, tá bom? É o nome que eu estou usando para ele, tá bom? Aqui com as minhas clientes e tudo mais. O primeiro aqui, eu utilizei barroco multicolor, na cor vermelho, tá? Aqui é o verde folha, cru, numeração 6, e o vermelho do Barbante Soberano Eco Brasil, né? Na numeração 6 também. Então, gente, olha que graça que ficou esse vermelho aqui. Aqui, ele fica medindo 1,15m por 35 de largura, tá bom, meninas? Então, eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu estou reforçando aqui, tá? Depois de pronto, tá? Com as flores e tudo, ele fica medindo 1,15m, tá bom? Então, ele é ideal para aquela mesa de 4 cadeiras, tá certo? Aqui, depois temos esse rosa também, lindíssimo. Também utilizei aqui a flor reluz, tá? Essa cor aqui é... Não é o bailarina, tá, meninas? Ele é o... Eu vou deixar passando aqui a cor para vocês, que eu não lembro agora de certeza aqui para falar para vocês, mas eu vou deixar aqui passando aqui na tela, aqui no cantinho, para vocês. E eu utilizei aqui, para esse caminho, eu utilizei sobrinhas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, eu utilizei o mesmo fio da flor, tá? Utilizei o verde folha aqui. Aqui, eu utilizei barbante na numeração 6, cor cru. Aqui, eu utilizei um restinho de barbante pink na numeração 6. Essa carreira aqui, com rosa mais claro aqui, ó, é... Esse rosa aqui, esse rosa médio, é... Ele é numeração 8. Então, esse caminho aqui ficou um pouquinho mais largo, ele ficou com 36, tá bom, meninas? De largura. Mas nada que influencie, tá bom? E aqui na ponta, eu utilizei sobrinhas de rosa bebê. Ele também ficou medindo, é... Um metro e quinze, tá bom? De comprimento. Porque o que influencia aqui é na hora de colocar a flor, tá bom, meninas? Então, ficou com essa medida aí. Gente, lindo demais! É... E agora, eu vou falar para vocês, meu valor de venda, venda, meninas? Meu valor de venda pra três módulos, assim, ó, três módulos, eu vendo ele a 130 reais, tá bom, meninas? Ficou um preço muito bacana aí, um valor muito bom, dá pra tá tendo bastante lucro aí, tá certo? E pra cada trilho desse, eu gasto em torno de 200, 300 gramas do cru. E aqui, esse aqui, ó, é no máximo aí, no máximo, a 150 gramas. É muito pouquinho que vai, tá bom? Então, fica aí as medidas aí pra vocês. É... Conta aqui pra mim, qual foi dos dois que vocês gostaram mais? O vermelho ou o cor de rosa? Conta aqui pra mim nos comentários, que eu quero saber, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí pra mim, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.